A minha pergunta para você, para inovar, é o que você diria para quem está tentando, mas ainda não conseguiu obter resultados? Está tentando, mas ainda não conseguiu obter resultados? Precisaria analisar o que ela tentou, né? Acho que seria esse o ponto. E por quanto tempo ela tentou? Então, acho que são dois fatores importantes. Porque, às vezes, é o que eu falo, tem gente que produz muito, só que pede direção errada, aí não adianta nada. É tipo a pessoa que está correndo 10 quilômetros, só que do lado oposto da casa dela. Não vai chegar na casa dela nunca. Então, recalcular a rota. É, porque acho que muita gente fala, né? Erre rápido e tal. Acho que é importante errar rápido, fazer as coisas rápido. Mas fazer rápido para o lado errado também não adianta, né? Então, às vezes, parar e descobrir se você quer ser mesmo o copywriter de blog. Talvez você queira um ótimo copywriter, mas de carta de vendas. É, exato. Às vezes, o próprio Paulo Macedo, ele fala que ele é copywriter de resposta direta. Acho que ele se coloca assim. Eu pergunto para ele quando ele vier aqui. Isso, pergunta para ele. Porque uma vez ele falou que justamente o que ele gosta de fazer são aquelas cartas de vendas longas. E eu acho que isso é importante. O copywriter, ele achar o que ele gosta de fazer, se ele está usando o conhecimento dele do jeito que ele quer também. Porque, às vezes, o cara não é tão bom dando consultoria, lidando com o cliente. Mas, às vezes, se ele pegar um produto e fazer tudo nos bastidores, ele vai ser um fenômeno. Então, é importante ele se entender, entender o que ele tentou, tentar outras coisas, dar tempo ao tempo. E, assim, acho que, basicamente, encontrando respostas. respostas.